Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar o que esperar de 2022 aqui no estúdio. Estamos aqui com o Prof. Scooby, que esse ano temos muitas novidades, né Scooby? Isso aí, oi gente! Sejam bem-vindos a 2022 e a gente está aqui com muitas novidades para vocês. Então vamos começar com uma super novidade que é esse ano. Apresenta que oficialmente para toda a nossa tribo, o Scooby vai estar fazendo a parte da direção artística da escola também esse ano. Scooby, o que a gente pode esperar de todas essas mudanças que você está pensando aí, que nós estamos projetando juntos? Gente, eu estou muito feliz, né? Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa direção artística, de trazer esse outro olhar, né? Vocês me conhecem muito como professor dentro da escola e agora eu vou estar trazendo esse outro lado, né? E para começar o ano, para vocês, assim, cheio de novidades, esse ano nós temos uma turma de aulas online. Então essa turma, ela é específica para aulas online. Então o aluno que quiser participar dessas aulas, ele vai ter uma atenção especial, né? Então isso é uma das coisas que a gente avaliou muito, né? Da questão da aula híbrida e que é muito difícil, né? Essa questão tanto para o professor quanto para o aluno. A gente vai dar uma atenção especial para aquele aluno que quer fazer a aula online. Então a gente vai ter um horário só para vocês. Muito legal. Outra novidade também é que nós vamos ter nessas feiras uma turma só para meninos, né? Exatamente. É o que a gente sempre quis e esse ano vai acontecer. Vai acontecer. Os meninos vão ter um momento só deles, né? Que a gente vai trabalhar, toda uma questão, uma técnica, né? Que também existe, que é essa técnica masculina, né? Para os meninos, questão de força, questão de presença cênica, questão de... Enfim, N coisas que a gente vai trabalhar só com os meninos na sala de aula. E o nosso elenco masculino está lindo, né? Cada ano cresce muito. Temos diversas agora meninas pequeninas entrando também nesse ano especial. Importante futuro para o crescimento. E teremos também o retorno das aulas de preparação física. Na sexta-feira teremos três horários de preparação física. E também, na sexta-feira, teremos os horários com os grupos de festival. Então, esse ano já não acontece como acontecia nos últimos anos, né, Scooby? Como é que vai funcionar esse formato dos ensaios? Exatamente, gente. Lembra que a gente tinha muito ensaio extra no final de semana. Então, esse ano, podem ter certeza. Não vou dar total garantia. Mas vocês vão ter o final de semana livre. A gente vai trabalhar durante a semana. Então, um dos dias que é na sexta-feira, junto com a preparação física, vocês vão ter a aula de preparação física e os ensaios dos festivais. E esses ensaios a gente já vai começar em fevereiro, com tudo assim. Então, separem a sexta-feira de vocês, porque nas sextas são os dias que a gente vai ensaiar. Para as turmas infantis também teremos diversas novidades. Vamos fazer um vídeo específico só para a nossa elenco infantil. Para os papais, famílias, adultos em geral, também as nossas modalidades fitness. Vem a era um upgrade agora nesse ano. Vamos ter novidades. Voltamos com as aulas de mix dance. Voltamos com as aulas de ballet pilates, as aulas de dança fit. E também temos uma modalidade nova, muito pedida e muito solicitada, que é o Let's Dance, né, que vai começar agora. Exatamente, modalidade nova no estúdio, gente, criada por nós e pra nós. O Let's Dance é uma aula onde a gente vai ter um trabalho cardiorrespiratório, onde o objetivo principal é se divertir, né? Então, assim, a gente vai usar muitas músicas de discoteca, né? Quem lembra dos anos 70, anos 80, até 90. Então, a gente vai trabalhar nessa aula direto e a gente vai trazer, assim, muita diversão. Não tem uma técnica a se seguir. É pra você se sentir feliz e leve. Que engraçado. Deixar a sua aula vibrar, né? Exatamente. Que delícia. Maravilhosa. Tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E temos também uma outra novidade, que é o SGG Prime. Então, pra aqueles nossos alunos que são apaixonados pela dança e que falam sempre pra nós. Eu queria fazer aulas todos os dias. Eu queria fazer mais aulas. Eu queria estar mais tempo aqui dentro. Então, esse ano, nós temos duas novidades nesse sentido. Nós vamos ter esse passaporte, que é o SGG Prime, onde o aluno vai ter acesso a todas as modalidades da escola. E ele tem a sua vaga garantida em todas as modalidades. E um passaporte que ele pode repetir as modalidades em todas as outras turmas que estiverem com vagas disponíveis naquela modalidade que ele já está fazendo. Fantástico, né? Até porque a gente vai ter aula todos os dias, né? Então, assim, aulas da mesma equivalência. Então, por exemplo, ali, ah, eu faço um baleia avançado na terça e na quinta. Segunda e quarta a gente também vai ter essa mesma turma. Ah, eu quero fazer o jazz, eu faço jazz terça e quinta. Na segunda e na quarta a gente também vai ter. Até por questão de recuperação de aula. Ah, eu não vou poder ir na terça. Eu posso ir na quarta. Vou lá e faço uma aulinha e vou pra casa feliz e tranquilo que eu não perdi, né? E aí a gente não quer fazer mais. Tem um passaporte livre, né? Exatamente. Está entrando também as aulas de dança contemporânea, que foram muito solicitadas na grade. Então, mais turmas das que nós já tínhamos e também modalidades novas. Então, o SG Prime tem certeza que será um sucesso também e vocês vão aproveitar muito. Vamos ter aqui aquele espaço acolhedor e aconchegante. Pensando com muito carinho pra vocês, que vocês já conhecem. Muita animação está voltando o nosso G-Shock também, né, Rafael? O G-Shock está voltando também. Muita animação, muita leveza. Pra que vocês possam ter um ambiente pra vocês desenvolver arte. Pra vocês se sentirem felizes, livres, né? Ser quem vocês nasceram pra ser. Com uma equipe que está aí se preparando cada vez mais. Evoluindo muito, estudando muito, se dedicando. E é o que a gente espera pra esse ano. Que vocês tenham um ano aqui dentro. Vocês que são os principais interessados ainda melhor. Muito crescimento, muita evolução pra todos nós, né? E claro, né? Nós separamos algumas novidades pra compartilhar com vocês. As outras terão que descobrir aquele estúdio do Scubi. Só depois de fevereiro. Só depois de fevereiro. As nossas aulas retornam ali no dia 31 de janeiro. Pra quem faz aula na segunda-feira não perder a primeira semana. Na primeira semana de aula, nós já teremos a Open Week SGG. Uma semana com aulas abertas. Então, você quer desfrutar, quer conhecer a nossa escola. Ou também quer conhecer novas modalidades. Você vai poder fazer uma circulação e experimentar, vivenciar todas as modalidades. Nessa semana, vocês vão ter essa experiência do SGG Prime. Onde vocês vão poder fazer todas as aulas que vocês têm vontade. Aproveitar pra experimentar. E também vão poder trazer alguém de fora. Daqui a pouco, aquele amigo que tá super afim de experimentar as aulas do SGG. Vocês podem trazer nessa semana. E teremos também o retorno do nosso Pensarte. Aquele evento que a gente faz pra pensar, vivenciar a arte. Com professores convidados pra lares especiais. E esse ano, nós estamos preparando pro mês de abril. Nosso projeto social também inicia com uma turma nova. Pra crianças de 8 a 10 anos. Uma turma nova. Onde nós vamos receber 9 meninas e 9 meninos. Pra esse primeiro ano de formação. Que vai acontecer pela manhã, nas terças e quintas. Pra quem conhece a nossa companhia jovem. A Gross Company. Esse ano estaremos abrindo audição para novos integrantes. A nossa companhia que teve um sucesso aí no final do ano. Apresentou seu espetáculo. Tim Maio e o Rei do Sol Brasileiro. Pra quem pode assistir. Esse ano nós temos muito trabalho. Então, aguardem as nossas novidades. E a última novidade. É que muitos ficam aguardando e perguntando ansiosamente. Pela próxima viagem pra Disney. E sim, teremos em 2023. Agora, no final de 2022. Nós vamos ter uma reunião com as famílias interessadas e alunos também. Pra já programar a nossa viagem. O nosso retorno pra Disney. A nossa terceira vez a ser prestando a Disney. Que vai ser no final de 2023. Então, é isso, né? É isso. Muita novidade. Muitas novidades. E se quiserem saber mais. Venham pra cá. Participam da nossa semana especial. E venham ser parte do nosso time. Que será um prazer lhe receber. Gente, é isso aí. Então, estamos esperando vocês ansiosos. Então, não me esqueçam. Se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho aí das notificações. E curtam muito. Beijos. Até o próximo vídeo.